Olá pessoal do YouTube, o meu nome é Marcelo Ninho, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. E hoje eu tô aqui com a Fernanda, de novo. E gente, hoje vamos estar dando um desafio que tá muito legal. É um desafio que é mais ou menos um jogo da memória. Sim, gente, e com vários youtubers... Meninas, vai ser só uma partida, porque eu não vou dar chance nenhuma pra ninguém. Ganhou, ganhou, perdeu, perdeu, ok? Tá bom, então já começa o prêmio. Deixa eu falar, deixa eu falar. O prêmio é de mil reais! Gente, eu quero e eu vou ganhar. Então pra começar esse vídeo já deixa pra gente dar um like, deixa pra gente dar um like e se inscreve aqui no canal. Vai estar aqui embaixo, inscreva-se de vermelho e você clica. Ficou cinza? Isso aí, você faz parte da nossa família. Então chega de blá, blá, blá e bora lá! Então agora vamos começar, gente. Vamos tirar para ou ímpar? Pá. Ímpar? Vamos lá, sim. Já? Ela colocou dois. E dois é pá. Então você começa. Gente! Gente! Ela pegou... Ela pegou ela mesma. Tem que ser Nanda Muniz. Fala no canal que ela participa, porque eu não tô sabendo. Ela não tem canal ainda, né, Viver? Não tem ainda! Ai, Nanda! Eu tenho que me encontrar. Onde que era que eu tô? Pera, deixa eu... Eu não sei, eu não sei. Eu vou chutar. Ah, gente! Ela tirou a moranha Oliveira. E não é ela, né? Então agora desvira, que é minha vez. Eu tenho bastante sorte. Então... Aham! É muito bom! Mata sorte, né? Aham! A Bela Bruna. Ah! Ah, mentira, Tô! Gente, parece... Parece combinado, mas não é. Tá com a mesma bolsa. Ah, meu Deus! Vamos ver. Gente, eu não tirei eu. Foi os irmãos Leal. Então, né? Não foi dessa vez. Olha, esse mil reais tá difícil, hein? Ah! Vira! Uhul! Tirei eu mesma! O que aconteceu? E... Tirei eu mesma. Vai ter isso, gente. Tipo, você acertou. Aí você vai dizer... É! Vai! Ela acertou, ela continua. Abel, eu tiro... Ai, vai... Tirou a Juliana voltar, gente! Então, eu quero... Achar outra Juliana voltar. Pera, deixa eu... Onde deve estar? Acho que não... Ah, não! Irmãos Leal! Olha, já sei, gente! Eu vou... Ah, vai marcar ela, erra. Gente, eu vou fazer um ponto que eu vou achar os Irmãos Leal. Mas não... Vai marcar... Ó, ó. Irmãos Leal. O Vini e o Felipe. E onde que eles devem estar? Está aqui. Nossa, qual é a marca do meu dedo? Aqui. Irmãos Leal! Um ponto! Um ponto! Um ponto! Um ponto! Vai, 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 vai! Estamos iguais. Ó, por enquanto. Vou ganhar de novo. E agora é mesmo. Fiz de novo, porque eu fiz um ponto dos Irmãos Leal. Olha, gente! É os Irmãos Neto. O Felipe e o Lucas. Onde que eles devem estar? Vai errar, vai errar. Vai errar. Aqui. Vai errar. Ah, não! É o Kit Fun, gente! É a Rafaela e o Felipe. Então, não fez isso prazer. Irmãozinho. Ela tirou o Irmãozinho, gente. Onde que ele está? O outro Irmãozinho. Vamos esperar. Ah, é a Lohan e Oliveira, gente! Então, é o Irmãozinho. Vai errar, vai errar. Eu! A Marcela no meio. Onde será que está a Marcela no meio? Quando estou falando a terceira pessoa? É você, hein? É você! Dois, quatro, dois! Você tá com ovo, você tá com ovo, você tá com ovo, você tá com ovo. Eu acho que hoje o desafio vai ser da Marcela e a vencedora desse desafio de hoje. Eu já dou duas pontas. Vamos dar voltas. Esse daqui. Quem é? O Whindersson Nunes. E agora? Onde será? Onde será? Vai errar. Vai errar. Será que ele está aqui? Vai errar. É o Altinho! Agora eu... Errou! Sai, sai, sai! Errou! Deixa eu mostrar como é que faz. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar. Deixa eu fazer a jogada dela. Já me sigam lá no Instagram e no Facebook e vai dar mais pertinho da tela. Já vai deixar um like no vídeo. Vamos deixar um mais pertinho lá. Espera, eles não deram like. Pronto? Pronto! Deram like e agora você vai falar isso. Dá isso. Dá isso. Aqui, aqui. Um... Ernaldinho. Ernaldinho. Ponto! Pronto! Extraída! Toma! Ficou falando de mim? Está com dois em dois. Na vez. Manoal do mundo? Manual do mundo? Tá. Acho que está aqui. Não! É a Jaqueline, sobrinho! Errou! Errou? Errou! Vai, joga. Pronto, passada. Felipe Calista. Quero ver. Acho que é esse mesmo. Felipe Calista. Eu não vou ligar aqui. Uhul! Uhul! Um ponto! Um ponto! Agora olha! 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 Joga! Qual é a minha habilidade? Hum! Cadê eles? Felipe e Lucas. Cadê eles? Cadê eles? Não! Não! Eu tinha certeza! Eu tinha certeza! Toma a distraída! Eu vou pegar esse aqui. Já que não é... Camila Lourens! Camila Lourens! Camila Lourens! Juliana Baltar! Você perdeu! Eu já sei! Eu já sei! Ah! Juliana Baltar! Hum! E a outra! Juliana Baltar! Ou volta! Ou volta mais! Volta! Volta! Calma! Calma! Vai! E é esse? Quem é esse? É a Camila Lourens! Calma! Eu acho que deve estar com uma Lourens! Joga! Olha! Vamos ver onde está! Eu acho que aqui... É a Camila Lourens! Estou ganhando! Estou ganhando! Estou ganhando! Estou ganhando! Anda! Joga agora! Estou ganhando! Esse é o LúcaXangel? É o... Sim!!! É o LúcaXangel! Só! Acho que tem que jogar tudo agora e enviar tudo de novo. Não! Agora não vai ter que comprarivel! Está Marcos! 3 pares, cara! 3 pares para acabar o jogo. Vai jogar! Agora sou eu de novo. já se inscreve no canal caso não seja inscrito e já vai deixando bastante like para ajudar no vídeo para a gente entender mais e mais de outra vez, então deixa bastante like e compartilha no whatsapp galerinha isso mesmo, a gente já compartilha bastante esse vídeo então vamos lá o que é que é? uou, ele é difícil é difícil gente onde que é? vai? ele eu não sabia, eu não sabia é o que? é o que? igual mais um ponto mais um ponto será que ganhou? e agora gente, olha só tem um dois, só tem dois pares gente pra ver quem vai ganhar gente, espera aqui quem vai ganhar vai, vira onde que eles devem estar? onde que eles devem estar? presta bem atenção no que disfar é o que? é o que? é o que? vamos ver vai vamos pegar os pontos agora vamos para a contagem de pontos 1 2 3 Seis, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pares. Agora vamos ver quanta Fernandinha fez. Vai, Fernandinha. Um, dois, três, quatro. É quatro? É quatro? Yes! Eu fiz seis a mais do que ela. Eu ganhei. Viu? Gente, então foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A gente tá suada por causa que eu tava comprimorando a minha vitória, né? Tava ganhando. E olha, gente, já deixa bastante like. Obrigada a todos que torceram por mim. Torce pra mim na próxima vez que a gente vai ganhar de novo. Galerinha, aqui na nossa cidade tá muito calor. Se vocês querem um desafio, não é por cena? Sim, tô precisando. Então tchau! Tchau! Deixa e tem esses desafios aqui embaixo. Beijo! Tchau!